Festa no Big Brother Brasil e foi a festa do líder João e teve rebolado e muita bebedeira Mas o que teve de destaque foi Thaís correndo atrás de Fiuk a noite toda Rolou um beijo, mas o beijo teve aí menos química que dois irmãos se beijando Agora, Pocah entrou na mira de Gilberto e Caio Eles estão organizando, vem votar em Pocah Parece que cada dia saiu do foco, isso tudo e muito mais agora Eita povo, chegamos, bom dia, boa tarde, acorda menino Cês viram aí que a festinha foi o que foi né A gente teve aí Thaís, meu Deus, meu Deus, que vergonha mano Ó, pra você que tá chegando agora no canal, muito bem, vim desta WebTV Angolano, o canal mais interativo desse Youtube Eu sou Erickson Cabral, o angolano mais gato do Youtube também Então já deixa o like no vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito E gente, compartilha também o link desse vídeo com todo mundo, tá? Agora, vamos falar um pouquinho do que rolou aí na festinha A gente teve uma festa do João, a temática foi a sala de aulas O povo tava animado, e dali cachaça, tomaram todas Muita gente ficou muito doidinha, bebinha né, é cachaça que fala É, ó, o povo bebeu né, e a festa vai, festa vem E aí, começou aí né, e a cachaçinha né, o povo ficou bem alteradinho Mas não foi nada demais, isso até foi uma festa morna Porque lá no meio da madrugada que começou a surgir aí os assuntos Mas antes da gente falar dos assuntos mais críticos, vamos falar de jogo mesmo Eu quero falar aí sobre a Thaís né A Thaís, como vocês já sabem, da toda festa Ela tem aquela questão dela ir atrás do Fiuk Mesmo o rapaz já falando que não se sente bem Que não tá afim de ter nada ali no programa Assim, eu não sei o que o cara precisa falar assim pra ela, pra ela entender Eu vejo o Fiuk com mais química, com a Juliette, pra ser sincero Do que com a Thaís, ele não tem química nenhuma com a menina Mas ela ainda insiste E eu também acho que ela nem gosta do Fiuk Porque ela já entrou com esse negócio do Fiuk Antes mesmo dele entrar na casa Então eu acho que é mais uma coisa tipo de fã, talvez, não sei E não tanto ali de questão mesmo de sentimento E aí a moça acaba obviamente passando vergonha né E dessa vez ela teve o apoio de quase todo mundo Do Gil, da própria Vitube, da Camila E aí chegou uma altura que o povo pressionou tanto Que aconteceu tal esperado beijo né E o beijo obviamente foi sem sal Salderam na sala, deu outro, agarrou ele também num cantinho E depois deu outro lá pra ver os meninos Mas não passou disso Tanto é que depois O povo tava zombando O povo tava zoando né O próprio Projota tava falando pra Sara Rindo E aí ele também tava comentando Por exemplo que a Thaís faz pratos de pedreiro e tal Come muito rápido e tal Enfim Esse tipo de coisinhas assim O povo começou a levar e a comentar Agora vamos falar de jogo Porque chegou um dado momento da festa O Gil saiu cedíssimo da festa O Caio também saiu cedo da festa E eles foram pro quarto conversar de jogo E foi aí obviamente que entrou o nome da Carla Dias E também entrou o nome da Pocah Ou seja, pra eles nesse momento A Carla Dias já não é mais a opção de voto Porque o Gil teve uma conversa com a Carla Dias Inclusive a gente fez um vídeo Falando sobre isso Você pode estar vendo aqui no link Não sei se eu vou deixar o link aqui Qualquer coisa vai lá na playlist Comentando de BBB que vai tá lá Gente E aí a Carla Dias pareceu as coisas com o Gil né Obviamente vocês sabem que o foco deles Todo mundo era A Carla Mas Aí o Gil conversando com o Caio Parece que eles decidiram mudar de ideia Em relação a Carla Dias Nessa hora a Juliette chegou no quarto A Juliette ainda tentou dar mais uma chamada E disse ó Não foi legal o que vocês fizeram Na minha opinião não valia a pena Não era pra tanta aquela situação O Gil pegou uma viagem nada bem em relação a Carla Então não achei legal realmente o que vocês fizeram E aí Quando a Juliette saiu A Juliette disse Ah Gil não vamos falar de jogo agora Vamos pra festa Curtir de jogo A gente fala todo dia e tal Mas o Gil disse Ah não vou ficar aqui Não sei o que Estão me sentindo bem E aí eles continuaram falando de jogo né E nessa conversa com o Caio O Gilberto disse que realmente Não foi legal o que ele fez com a Carla Porque o que ele fez com a Carla Foi o que eles Que fizeram com eles No começo do programa E que isso pode não ter pegado bem pro público Então ele teve uma noção ali Ele teve uma noção que não foi legal Que não foi bacana Outra situação também Que ele também tá se culpando Em relação ao Projota Isso mesmo Eles tão achando Que por não terem deixado O Projota Ir na frente Durante o Raio X Quando ele tava de monstro Pode ser que o público tenha visto Ele, o João Porque tava na fila Ele, o João e o Sarah né O Projota frisou no Ao Vivo o João Mas tava ali estendido Ele acha que podem ter ficado como vilão A Sarah disse nada a ver E realmente não tem nada a ver né Eles acabaram pegando um pouquinho Desse negócio de vilão Por causa aí das atitudes contra a Canadia Pelo jeito que eles falaram na verdade Mas eu acho que a Canadia Já não é mais tá o foco deles não Pra esse paredão O foco mudou Eles tão pensando aí na Poca Isso mesmo O Gilberto até comentou lá Que já tem quatro votos garantidos Rodolfo, Caio Ele e a própria Sarah A Juliette Ele disse que não é pra contar com o voto A Juliette Porque a Juliette vai muito pela cabeça E pelo coração dela Então não dá pra contar Pelo voto da Juliette Já o Caio Ele acha que o dele Tá na reta essa semana Porque ele acabou se expondo Pro jogo Ao defender aí A bater de frente Com a Carla Dias Ele acha que todo mundo Que votou no Arthur Vai votar nele Porque o povo não vai querer Votar no Arthur Pra ir pro terceiro paredão Então ele tá achando isso Mas obviamente A gente só vai ter respostas concretas Depois da prova do líder E ainda tem a questão Desse paredão Ser um paredão falso Então vamos ver aí O que que vai acontecer Quem será que vai pra esse paredão falso Será que a Poca vai dar sorte Porque assim Eu acho que ela tem muita sorte, né De Porque ela se fosse um paredão normal Eu acho que ela sairia Independente com quem ela fosse Talvez se não fosse pro OJ Eu acho que ela sairia, né Mas aí a gente vai ver Por exemplo A Poca talvez tenha sorte De ir pro paredão falso Então Vai ser Vamos ver o que que vai acontecer Depois dessa prova do líder Independente de quem for o líder É Assim Pra ser interessante Eu acho que quem tinha que ganhar o líder Era a Poca Porque aí eu ia ver Com quem é que ela ia colocar no paredão Se o Ju ou se a Sara, né Então A única maneira É Deles acabarem no paredão O Ju e Sara É Poca sendo líder Entendeu É E aí fica a pergunta pra vocês, né O que que vocês acharam disso tudo A festa continuou O povo continuou ali se divertindo Cantaram Brincaram Dançaram É Vamos dizer que a festa foi leve, né Não foi uma coisa pesada É Mas o Caio tá aí com o brioco na mão Tá Com o brioco na mão sim E é Eu quero saber de vocês O que que vocês acharam do beijo O que que vocês acharam da festinha Vocês curtiram É A postura da Juliette A visão do Gil Ele tentando se regenerar Ele achando que virou vilão por causa de Projota É É muito assunto, né Então é isso, gente Eu vou ficar por aqui Muito obrigado pela vossa audiência Ótimo dia Todos Beijos Vamos voltar mais tarde Que hoje tem prova do líder Beijo Tchau 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 Tchau